É... Oi. Mano, esse vídeo aqui vai ficar muito incrível, que não é que vai estar ajudando a rodar esse jogo aqui. Não especificamente qual é esse jogo, na real eu vou tentar jogar vários jogos, tipo, pegados no meu notebook. E a configuração do meu notebook que tá aparecendo aí na tela, né mano, não é nada muito incrível. O notebook, tipo, bem fraquinho, mano. Na real eu não creio que ele é, tipo, mais fraco da terra, né mano, mas, cara, ele é... Eu creio que ele é ruim porque, mano, eu tento jogar vários jogos, até que simples nele, mano, e ele trava, tá ligado? Roda com pouco aspecto, eu não consigo gravar direito, enfim. O último jogo que eu vou estar tentando, cara, é que é que aqui... Obviamente eu não vou baixar um emulador de Play 3, né mano, eu vou ter que baixar lá, né mano, no notebook e ver. Eu não tenho instalado o GTA, mano, e eu tô com medo, porque... Até onde eu fiquei, o GTA é um jogo bem pegado, mano, então eu tô com medo de, sabe, fudir no notebook. Tem um gravador, cara, que ele mostra o aspecto do lado. Eu vou colocar o gravador, mostrar com o celular primeiro, quanto o aspecto tá rodando, E depois, tipo, gravar meio que uma mini Gameplay, pra vocês verem como é que é, meio que rodando. Só que, né, o gravador tira um pouco de FPS, mano. Só que esse aí que eu consegui, mano, ele tira tipo uns 2, 3 de FPS, entendeu? Às vezes um pouquinho mais, só que, né, tá beleza. Enfim, mano, vai tá mostrando aí e também vai tá, tipo, mostrando o quanto que... O mínimo que é pra rodar, tá ligado? Só que o meu notebook, a configuração dele é abaixo do mínimo, então vai ser um bagulho muito incrível. Tipo, esse vídeo vai meio que servir de base pra você, né, mano, que quer comprar um... Um PC aí, tá montando um PC, tá ligado? O meu notebook, tipo, custou 1.300 reais, tá ligado? Eu poderia ter montado um PC Gamer com isso aí, tá ligado? Tipo, não um PC Gamer incrível, mas melhor que é. É bem melhor você montar um PC do que comprar um já pronto. Mas enfim, né, mano, é nóis. Fiquem aí com o vídeo. Beleza, mano, já tô aqui no primeiro jogo, o follow, velho. Como que podem ver, tá rodando, tipo, a 24, 23 GFX, mano. Tá uma margem aqueitável, eu diria, né, mano. É um jogo, tipo, bonito, mano. Eu vou mostrar o Rekin Gitu dele, né, mano. Rekin Gitu mínimo, depois, calma. Eu quero mostrar aqui, ó, andando normalmente aqui. 20, 23. Na real, nem chego no 20 direito. Mas enfim, mano. Calma, que é complicado eu gravar com o celular e gravar aqui. Ó, foi pro 25. Nossa, que hora aqui deu uma caída bruca. Mas enfim, mano, ó, 28. É dependendo do lugar que vai, né, mano. Beleza, mano, já tô aqui dentro do jogo. Gravando aqui. E, assim, eu aperto o F2, mano, pra gravar. Por isso que tira uma screenshot, tá ligado? Mas enfim, mano. Jogando aqui, ó, com o gravador até, ó. Tá rodando de boa, mano. É uma de boinha jogar, cara. E isso aqui, mano, não é porque jogar especificamente em que jogo, tá ligado? O problema é que ele tem uma bag do que, tipo, o banquete pode rodar o jogo até com o mínimo do mínimo, entendeu? Claramente, né, mano, não vai ter nenhum jogo em que vídeo com o gráfico no máximo, né, mano. Tá tudo no mínimo do último. E, cara, tá dando pra jogar de boa. Olha com aqui, mano. Olha que bonitinho, mano. A gente fica pagando carinho no bagulho. E que jogo, mano? Eu quero muito jogar em que jogo algum dia com o gráfico no máximo, tá ligado? Mas provavelmente ainda tá bem longe de acontecer. A gente fica dando aqui, ó. Um monte de boinha, cara. Na moral. Eu já joguei em que jogo uma vez, mano. O jogo aqui foi bem lá atrás. Tem que jogar em que eu ganhei de uma desenvolvedora. Obviamente eu não comprei, né? Eu recomendo aqui o jogo, cara. Porque tinha um notebook bom também, né? Um PQ bom. Compra, mano. Que é bem bonito. Até que o gráfico no mínimo fica bonito, tá ligado? Vem com aqui que foda, velho. Na moral. É, mano. A margem de FPS não cai do... Do 20, pô. Tipo, vai pro 20. Chega até no 25 aqui. Vai do 20 pro 30 também. Tá legal, mano. Tá legal. Dá pra jogar de boa. Não é um... Sei lá. Algo que você não conseguiria jogar. Mas enfim, mano. É basicamente isso. O jogo, cara. E vamos pro próximo, né, mano? Tá merda, velho. Olha isso, mano. 14, 11 FPS, tá ligado? Aqui, ó. 12. Meu Deus, mano. Que horrível, velho. Ah, é o... O que é que é o? Colet? Colet? Não sei como é que fala o nome do jogo, não. Mas meu amigo... Tá muito ruim. E tá com uma música tipo... Que? Olha isso, mano. Porra de moqueca, velho. Não. Credo, mano. Música de enterro, mano. Oxi. Nossa, tô até com medo de jogar aqui jogo agora. Na moral, tipo, tá rodando a... 3 FPS, 14, vai pro 15. Tipo, abaixo de 10 FPS não fica. E aqui eu considero bem ruim na real, né, mano? Porque, meu Deus. Tipo, tá rodando, mas não tá, né, mano? E o bagulho aqui jogo... Mano, eu não manjo, tipo... De computador, tá ligado? Eu não acredito que o Kiki é mais forte, o Kiki é mais fraco. Mas, enfim... Qualquer Kiki aqui tá bem... Injogável, né, mano? Enfim, né, mano? Vamos cair daqui aqui e vamos pro próximo. É, mano. E que jogo aqui... Eu já joguei aqui no canal, mano. E ele roda mó de boa. O Anchor de Remand. Eu não tinha mostrado aqui quando o KFK ele roda, ó. Ele roda 24... 25... Mas agora vem que ele vai pro 30, mano. E que jogo ativo é muito de boa de jogar. Aqui, mano. O Kiki é tudo dele, né, cara? Tá até de boa. E, mano... Ele roda, tipo, muito de boa. Que eu não tá ligado. Tipo, roda 24... 25... Mas não cai disso, tá ligado? Ele não cai. O Kiki não cai daqui de jogo, mano. É muito bom. Pode ver, ó... Tipo, a câmera que move rápido não trava, mano. É muito top, velho. E fora o Kiki jogo é bem bonitinho, mano. Na moral, ó... Recomendo. Também eu ganhei de maneira desenvolvedora. Ele é pago, né? Mas também, né, mano? O Kiki quer baixar, craquear aí, né, mano? Pô... Provavelmente tem na internet. E, mano... Tipo, eu não creio de ingressão. Jogo muito pegado, né, mano? Mas... Pelo menos com GTA deve ficar bem pegadinho. E vamos ver aí no... Basicamente acho que eu vou deixar o GTA pro final, né, mano? Eu não tô colocando em ordem de qualquer mais pensado. Porque eu nem creio qual que é. Mas, tipo... Eu creio que o GTA é o... O foco do vídeo, mano. Eu, mano... Eu juro que eu não creio que o GTA vai rodar, mano. Eu... Eu vi um bagulho de GTA leve aí, mano. Vou tentar aqui ver que roda no notebook, né, mano? Enfim. E agora, mano... Olha isso aqui, velho. 34, 35, 30... 35, mano... 40... Overwatch, mano... Por algum motivo ele roda muito bem no meu notebook, velho. Eu fico, tipo, impressionado, mano. Aí o Rekinito, né, mano? O legal, ó... Rekinito mínimo pro FPS, tá ligado? E o meu notebook não tem aquilo. Mas que ele roda até aqui de boa, mano. Olha isso aqui. Tá montando, tipo, uma gameplay aí que eu já joguei aqui no canal, né, mano? Num vídeo vinho aí que eu gravei. E, cara... Ele roda muito bem. Que eu não tô entendendo. Tipo, claro... Não é 500 FPS e tal. Ele roda, tipo, uns 40 e pouco. Quem viram, né, mano? Mas dá pra jogar ele mó de boa, mano. Eu fiz bastante kill até. Como que eu acabei de jogar, né, mano? Aqui eu com ruim mesmo. Mas, enfim, mano. Quem tão vendo? Eu tô abaixo do mínimo, né? O Rekinito mínimo. E ainda consigo rodar mó de boa, entendeu? Então, mano. É só quem todo mundo cabe configurar, né, velho? Mano... Eu não tô acreditando nisso. Como diria o Kironilcon. Eu não tô acreditando no que eu tô vendo, velho. Na moral, velho. Olha isso, mano. Eu tô tirando o modo janela aqui do jogo, né, mano? Mas vai aqui. 57... É, não é o FPS muito incrível, né, mano? Mano, até que tá rodando bem pra um jogo que tá com a... Né? De 8, né? De 4 FPS. Olha isso aqui. Olha ele correndo aqui, uma de boa, mano. Na moral, velho. De 8. Eu não creio que é, tipo, esse lugar do mapa, né, mano? E, tipo, eu achei um cave, né, mano? Por isso que eu já comecei aqui. Beleza, mano. Requinquito tá aí, né, mano? Requinquito mínimo. Eu tô bem abaixo do mínimo, eu diria, né? Mas beleza, mano. Rodando aqui a 20 e pouco no FPS, mano. E eu tô, tipo... Ele vai do 20 e vai pro 25, tá ligado? Não chega abaixo de 5 FPS. Eu achei bem legal isso. Enfim. Eu tô aprendendo aqui como é que joga, né, mano? Que eu nem vi. O comando do notebook. Caraca. Eu queria matar o motorista pra pegar o carro. Eu quero testar, né, mano? Tem que testar aqui com o FPS continua igual, né, mano? No carro. Nossa, mano. Minha mira tá muito boa. Meu Deus, mano. Eu não quero apertar um tiro. Nossa, vamos ver que agora não vai também. Dá uma metralhadora aqui. Ah, quero ver não ir. Dei tiro aqui, tá de boa. Não lagou. Caraca. Nossa, mano. Olha onde é que carro foi parar, velho. Nossa. Meu Deus. Nem dá pra cobrir aqui. E eu nem que colocou o botão aqui. Nem fudendo. Meu Deus. Mano, não é porque eu... Tipo, não. Não é. Mas cadê eu, velho? Qual a probabilidade de fogo ter que ver, velho? Ah, é o F. Nossa. F. Vamos ver, mano. Vamos ver, vamos ver. Calma. Ainda não acalirei direito. Ah. É, o F. Continua igual, velho. Caralho, que foda, mano. O F. Não cai, mano. Qual que é a parte que eu vou ver o mapa? Eu queria ir na cidade, velho. Mas vai demorar pra caralho que eu for pra cidade, né, mano? Meu Deus. Mano, mas tá rodando um monte de boa, velho. Na moralzinha. Caralho, velho. Eu achei que, tipo, ia muito não rodar o jogo. Não. Mas lembrando... Meu Deus. Mas lembrando, mano. E que aqui é uma versão, tipo, um pouco mais leve do jogo, né, mano? Ela é igual ao original. Qual que ela é pra um notebook que, tipo, né? Pra um PQ fraco. E tá rodando aqui no Intelqueleron, velho. Oh my God. Uma versão que, tipo, já vem com tudo no mínimo, tá ligado? Vem com tudo no low. Daí eu já uso aquela recolocãozinha padrão, né, mano? Aquela recolocão que... Quem tão ligado? Mano, tá rodando muito bem, velho. Na moral, dá, tipo... Tá jogável, mano. Tá, tipo, a 20, pouca espécie, mano. Na moral, dá pra jogar mó de boa, mano. O mais engraçado é que eu não tô vendo muita diferença desse gráfico pro Play 3, mano. Eu tô, tipo, o quê? Mas beleza, mano. Cara, é basicamente isso, mano. Acho que esse foi o vídeo, mano. Na moral, velho. Eu curti muito, mano. Tô sendo impressionado, mano. Meu notebook, mesmo sendo fraco pra caralho. Eu ainda consigo rodar um jogo, né? Pegadinha aqui, mó de boa. Mano, demorou muito pra eu baixar a capa de jogo. Eu não tô entendendo, mano. Foi, tipo, um dia inteiro. Qual pra baixar esse jogo? Mas, enfim, mano. E é junto com a praia de vídeo, mano. Porque, mano, eu vou apagar esse jogo. Ele é muito pegado. Eu não tô entendendo. Mas, enfim, mano. É basicamente isso, cara. Espero que eu gostar desse vídeo. Mano, e na moral, deixa o like, mano. Esse vídeo. Porque, mano... Deu trabalho pra caralho pra gravar isso, mano. Deu trabalho mais por causa do GTA, mano. Porque, mano... Foi um dia inteiro. Qual pra baixar a câmera, mano? Eu deixei o canal aqui em vídeo, mano. Foi uma graca toda. E pra quem não sabe, mano. Eu tô, tipo, upando o meu vídeo na cara da minha irmã, tá ligado? Eu tenho que ir lá e tal pra enviar o vídeo. Mas, enfim, né, mano. É nóis. Tamo junto e... Até um outro dia.